Eu nunca tinha visto Páscoa não tem Algumas outras datas também não tem E, em verdade, o Chapolin Pelo menos que eu esteja me lembrando aqui agora O Chapolin não teve episódio Columorativo, não, só o Charles mesmo teve uma corrada Mas Chapolin, acho que o mais Especial mesmo que ele fez foi Homenageando o cinema, né O show deve continuar, aquele qualquer de filmes E tal, em seis partes Mas, em geral, assim, não fez episódio Especial do Chapolin, não Então, assim, então vamos Apresentar, depois vocês se apresentam Bom, bem pessoal, bem-vindo sempre do podcast Meu nome é Leonardo Sanzato, estamos aqui hoje com Gustavo Berriel e Eduardo Correia Então, quem que vai se apresentar primeiro? Gustavo, bora Então, Edu me apresenta Eu apresento Edu, pronto Bom, eu sou Gustavo Berriel Ator, dublador, roteirista Escritor e camista de ingresso Para o Circo Romano Bom, excelente profissional Há muitos anos E escreveu Peças de teatro Já protagonizou Quem matou a Laura Fausto Aliás, um texto maravilhoso E dubla O seu barrigo em onho E todas as demais personagens De Edgar Vivar E dubla outras séries também Como a Super Máquina E algumas novelas mexicanas Bom, eu não saberia falar tudo isso Esse é o maior Meu maior amigo Eduardo Gouveia Ele é tradutor Traduziu junto comigo Episódios Do desenho animado E da série clássica Do Chaves e Chapolin Fizemos outras traduções Em parceria Como estamos fazendo Concluindo a tradução Do livro do Seu Madruga Do Esteban Valdez O Edu também Liderou o fã-clube Cheio Espírito Brasil Lá no início Dos anos 2000 E agora É um dos diretores Um dos idealizadores E diretores Da Chaves De novo Sempre junto comigo E claro Organizou Me ajudou na organização E organizou vários eventos De Chaves Os maiores que fizemos Também durante os anos 2000 É meu grande amigo Meu companheiro Meu querido Edu Gouveia Cara Aqui pra vocês Vocês são incríveis E aliás Me diz uma coisa Como que é Traduzir os episódios de Chaves Como que é A gente sabe que tradução É um bagulho Extremamente cansativo A gente sabe disso Mas como que é Como que foi pra você Que é um grande fã Poder traduzir Tá ligado Deve ter sido Uma emoção incrível Olha A emoção é claro É difícil É É complicado Mas Por ser um produto Que a gente conhece Que a gente ama E tal Acaba se transformando Num trabalho divertido Porque Muita coisa A gente vê Com isso aqui Inclusive A gente Sempre tentou fazer Como Como que a maga faria Como que o Marcelo Gastaldi Faria isso aqui Como que os tradutores Da maga fariam isso E Isso teve Uma resposta Porque No dia Em que As séries foram estrear Num show Eles fizeram Um evento De estreia Um multishow Fez um evento Num shopping E tal Até o Vivar Estou aqui presente E alguns dubladores E nesse dia A Marta Volpiani Que é a dubladora Da Florinda E a Sandra Mara Que é a dubladora Da Chiquinha Elas vieram Falar com a gente Que se emocionaram Ao dublar O nosso texto Porque tinha Tinha as nuances Da maga O texto de vocês É tão É tão fácil De dublar É tão gostoso De dublar Quanto o texto Da maga Nesse dia Eu chorei pra caramba Eu chorei Abraçado com a Marta E com a Sandra Porque tipo Receber um elogio Desse Putz Me senti nas nuvens Ah mano Que da hora Caramba E como você sabia Que ia ficar igualzinho Que a maga Fazia antes Como que foi Pra você tentar Tipo assim Retrazer O que a maga Fazia Eu tenho certeza Que essa palavra Não existe Retrazer Mas tá aí Tipo assim A gente tentava Pensar com a cabeça Deles Porque a gente Conhece tanto O produto A gente já viu Tanto os episódios E o Chapolin Não O Chapolin Por exemplo Assim Cada episódio Ele tá num local Diferente Ele tá num espaço Diferente Ele pode estar Num navio pirata Ele pode estar Em outro planeta Ele pode estar Na rua Ele pode estar No Japão Ele pode estar Em qualquer lugar E o texto Não é tão Majoritariamente Assim Repetitivo Aquela coisa assim Já o Chaves Não O Chaves É previsível Então As piadas São Dá pra manjar Mesmo as piadas Inéditas Você manja De acordo Com o que você Já conhece É uma coisa Mais fácil E puxando Do Chaves Você também Consegue Usar a cabeça Deles Pra pensar No Chapolin O que eles fariam Tipo Como é que eles Sairiam Dessa Uma coisa Que a gente Bateu muito Cabeça Trocadilho Trocadilho Em espanhol Pra passar No português É um Espetáculo Então Quando chegava Algum trocadilho Como é que a gente Sai dessa A gente perguntava Como é que o pessoal Da Maga Sairia dessa E aí Tipo A gente Tentando Pensar Com a cabeça Deles Aí surgia Alguma coisa Um episódio Específico A primeira Parte Do parque De diversões A Maga Tinha feito A segunda Parte E a primeira Era inédita Nunca veio Pro SBT O episódio Passava sempre Pela metade E a gente Fez a primeira Parte E aí Tinha um Maldito Trocadilho Lá Que era Pra pagar O dono Do parque E ele Pedia Um peso E a Chiquinha Dava nele Um beijo Que beijo Beso 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 Não tem Como fazer isso O que a gente faz Aqui A gente deixou Essa piada Pro final A gente fez O episódio Todinho Deixamos Essa piada Pro final E por fim As cabeças Pensando Foi até o Gustavo Que sugeriu Essa Tipo assim Ele fala Me dá um agrado Me dá um agrado A Chiquinha Vai dar um beijo Nele O agrado É no dinheiro Foi uma maneira Que a gente Já vai sair Então era muito gostoso Tem que pensar Com a cabeça Dos caras Agora É Pensar com a cabeça Deles Mas Eu acrescento Uma coisa A gente Elaborou Piadas E fez Trocadilhos Que não foram Feitos na maga Que eles não Conseguiram Fazer na maga Porque tem várias Questões também Era um momento Em que a tradução Era mais Era mais difícil Era um outro momento Então assim Existem várias piadas Inclusive em episódios Semelhantes Que a gente trocou Que a gente alterou Para que a piada Fizesse um sentido Para que tivesse De fato Uma piada Com trocadilho Então a gente Conseguiu fazer isso Com muitas Em muitos episódios Consertar Ou inovar Com piadas Que a maga Não conseguiu fazer Não teve como fazer Na época E outras coisas O tipo de texto O tipo de De construção Frasal Da própria sintaxe Do uso Do vocabulário A gente resgatou Tudo da maga É tudo muito fiel A maga Especialmente fiel No Chaves E no Chapolin E ainda conseguimos Adaptar piadas Inéditas E trazer outras Que tinham semelhanças Nos chamados Episódios semelhantes Que eram São episódios inéditos De qualquer forma A gente trabalhou Piadas Com outro Outro sentido Conseguiu inovar Nesse sentido também Até pra não ficar Tudo idêntico Pra não ficar Tudo igualzinho Só copiar Não, a gente pegou O principal Que na verdade É o texto É o tipo de texto E algumas piadas A gente modificou A gente conseguiu Atualizar A gente conseguiu Colocar o trocadilho Em português Como não havia Espanhol Como várias piadas Não tem sentido Não fizeram sentido Na maga A gente conseguiu Reverter isso Na nossa tradução Foi uma tradução Ao mesmo tempo Fiel Ao que já está Consagrado Pela maga E também Inovadora Então foi uma tradução Completa Completíssima Porque a gente conseguiu Inovar também Com muitas piadas Todos esses detalhes Essas piadas Exatamente quais são A gente A gente ainda vai A gente já falou Algumas Na chave de novo A gente posta De vez em quando Algumas Mas a gente vai Elencar isso Vai colocar isso Numa listagem Durante as nossas Lives Do chamamento Definitivo Que a gente está Produzindo Que a gente vai Falar de cada episódio Da dublagem De cada episódio E dos acontecimentos De cada um E aí vai ficar mais Evidente Isso tudo Que eu estou falando Aqui Muito legal Cara Vocês tiveram Acesso As traduções Anteriores Também Tipo assim Tem as folhas Onde o cara Traduz Coisa do tipo E daí eles te deram As folhas Também Para vocês Poderem comparar Bagulho do tipo Ou não Vocês nunca tiveram Essa referência Não, não O que a gente tem O que a gente teve Nesse trabalho Foram A transcrição Do texto No original Porque a Televisa Quando vende um episódio Eles vendem A fita Com o material E vendem A transcrição Do episódio Em espanhol E a partir dali A gente usa O texto E o áudio Do episódio Em espanhol Para traduzir A gente trabalha Com o áudio E com o texto A gente não fez Redublagem Como muita gente Acaba pensando O que a gente fez Foi a dublagem De episódios inéditos E dentre esses episódios Muitos Com o enredo Parecido Com piadas Parecidas Que se repetiam Por isso que eu falei Que a gente mudou Alguma coisa Porque tinham episódios Com piadas Parecidas Mas o que a gente fez Foi Traduzir e dublar Episódios inéditos Que o SBT Nunca tinha passado Né E Colocar O que o Multishow Exibiu toda a dublagem Maga Que foi possível Que eles tiveram acesso E além disso A dublagem nova Dos episódios inéditos Para completar A série As duas séries Inteiras O SBT Eles tinham 240 episódios Do Chaves E os 150 Do Chapolin O Multishow Comprou tudo isso Já dublado E o restante Que nunca tinha sido Dublado Foi o que ficou Para a gente fazer Só complementando Uma coisa que o Gustavo Falou Que foi interessante Que a gente ainda vai Falar isso mais à frente Dessa coisa Da gente ter melhorado Algumas coisas E tal Aconteceu um caso Interessante Tem um episódio Chamado Grito de Independência Que ele foi Dublado na Maga Ele tem a versão Maga Só que Na hora de passar A história Mexicana Para a história Brasileira Os tradutores Lá Fizeram Uma coisa esquisita Que o episódio Ficou muito estranho Então tem piadas No sense Uma coisa muito esquisita A tradução da Maga Ficou muito estranha E a gente Esse episódio Curiosamente O Multishow Não tinha recebido Ali dublado Então a gente Viu ali a chance Da gente melhorar Aquele episódio Numa nova versão Teve alguns Que eles não receberam Não sei porque A televisão não mandou E a gente chegou A traduzir Então a gente fez Uma versão Em cima daquelas piadas Muito melhorada Dando sentido Consultando os livros De história Gustavo fez Uma pesquisa e tal A gente fez todo Um trabalho Para melhorar Aquela versão Só que A gente entregou A tradução Para o estúdio Aos 44 e meio Do segundo tempo Veio a dublagem Maga Então a gente Não teve oportunidade De mostrar esse trabalho Qual a pena Que vocês são inscritos Meu Deus Cara Como que vocês Se sentem com isso? Não deixou De ser uma frustração Que a gente ia mostrar Um trabalho Que a gente A gente pode A gente deu uma melhorada Aqui Com vários trabalhos Mas a gente acabou Não tendo a oportunidade De mostrar Foi bem em cima mesmo Dias antes da exibição Como o show avisou Que a dublagem Maga Tinha chegado Assim É claro Que é muito melhor Passar com a dublagem Maga Isso é óbvio Mas a gente Queria mostrar Queria que tivesse Pelo menos Uma versão alternativa Como alguns episódios Alguns episódios Foram ao ar Com a dublagem nova Nosso texto E depois eles acharam A versão Maga Ou conseguiram A versão Maga Para exibir Então ficou registrado As duas versões Ficaram registradas Que seria mais interessante Porque quando a gente fala No sentido de melhorar De adaptar De conseguir adaptações Que a Maga Não conseguiu Na época Era no sentido Do texto No sentido De tornar Aquele texto Aquela piada Com sentido Realmente Que não havia antes Que ficou sem sentido antes Então É uma questão Mais do texto Curiosidade Mas é claro Que quando o Multishow Achou Essas versões Maga Foi muito melhor Para a exibição Para enriquecer A exibição Com produto material Maga E cara E qual que é a diferença Que você vê No desenho animado Para a série clássica Qual que é a diferença Que tem Tipo Eles ainda fazem As mesmas piadas De sempre Olha Eles fazem No início Nos primeiros episódios Do desenho Tinha muitas piadas Repetidas Enredos inteiros Quase iguais Com algumas diferenças E tal Então o desenho Ele começou Muito fiel Às séries Com algumas adaptações Depois ele foi Fugindo Principalmente No espaço Da vila Então você tem Vários episódios Que saem da vila Na terceira Quarta temporada E em diante E aí você já tem Aquela imaginação Solta Para o desenho Todos os acontecimentos Outras situações Totalmente fora da vila Em outros cenários Que você pode fazer Um desenho animado Que a série Antigamente Não permitia A primeira e a segunda Temporada Elas são mais baseadas Nos episódios Mesmos Até títulos De episódios Praticamente iguais Mesma história Né Então Mas é claro Que sempre teve Uma adaptação ali De botar O O Nhonho Aparecendo mais Do que a Chiquinha Porque no caso Não tinha a Chiquinha Então no caso O Nhonho Meio que pegou ali O lugar dela Se bem que é o Nhonho Mais dos anos 80 Porque ele apareceu Não tinha o Kiko Então Ele já tinha Maior participação De qualquer jeito Conta essa aí Questão de Direitos autorais Há anos Que a Antonieta Tinha uma briga Com o Bolandes Por causa do direito Da personagem Ela chegou A registrar A Tilingrina Ela registrou Tilingrina ou Tiles Que eu não lembro Tilingrina, né? Ela conseguiu Registrar a Tilingrina Mesmo Tilingrina, exatamente E Aí Ela tinha que Entrar numa negociação A partir daí O personagem dela Ela tinha que Entrar numa negociação Com Os produtores do desenho E não houve esse acordo Então a Chiquinha Ficou de fora Porque a personagem Não pertencia mais Ao Bolandes Nossa Sei lá Eu não vou falar O que eu acho disso Na verdade Eu achei isso Muito mancado Na moral É porque tem Várias questões Envolvidas aí Por exemplo Houve uma tentativa Essa é a minha visão A minha visão é que Ela tentou Por diversas vezes Contato com o X-Espirito Pra tentar resolver Essa questão E Assim Tô dizendo assim A versão Que ela já contou E que eu entendo Como correta Porque Realmente Ela não conseguia Entrar em contato Com ele Pra conversar Sobre essas questões Ele era blindado De várias situações E tal E ela não conseguiu Entrar em contato E de repente Ela viu Que a Chiquinha Que os direitos Da personagem Estavam liberados Qualquer um Poderia Registrar Qualquer pessoa Poderia registrar Então quando ela Viu essa situação Ela aproveitou A ocasião Pra fazer logo O registro Eu não tô dizendo assim Ah ela poderia ter Conversado Comunicado Eu acho que sim Tá Eu não digo assim Ah um tá errado Tá certo Acho que os dois Erraram Pela questão Da falta de diálogo Mas Eu tenho certeza Que ela foi atrás Ela tentou procurar E por diversas vezes Ela não teve Acesso Simplesmente um acesso A ele Que é complicado Porque Eu digo isso Porque eu sei Que isso já aconteceu Com outros atores Do elenco Que de fato Não conseguiram Em algum momento Não conseguiram Simplesmente Falar com ele E aí Isso complica A questão do diálogo Eu não acho que assim Ah ela tá certíssima De ter feito isso Ou ele está errado Está certo Acho que o personagem Os personagens São dele Em relação a isso Não tem dúvida Os personagens São propriedade dele Ele criou Embora todos tenham Participação É claro que todos Vão contribuir Para o personagem Mas os personagens A história é dele Mas eu acho que nessa história Tem essa versão dela Tem que ter esse lado Dela também De tentar Conversar E foi ignorada Muitas vezes Durante alguns anos Então acho que foi Uma falta De diálogo Que levou a esse processo Todo Ah cara Que pena E mano Gustavo Cara Me diz uma coisa Uma das coisas Que eu adoro É a voz do Nyonho Eu adoro A voz do Nyonho Cara E como que tu conseguiu Chegar até essa voz Como que tu conseguiu Chegar até ela Cara É uma boa pergunta Essa Eu não sei Foi assim Eu Eu sempre gostei De fazer várias vozes De fazer personagens Brincar com a voz Isso é Uma coisa Que sempre Levei isso Desde criança Desde pequeno Muito pequeno Fazia gravações Fazia vários personagens Vozes Então assim Quando Abriram testes Para personagens Que não tinham Por exemplo Começou na verdade Pelo Jaiminho Porque o Older Casahé Já tinha falecido Quando começaram A dublar os DVDs Então começou Com essa vontade De fazer o Jaiminho Mais parecido Com o Older Casahé E quando eles Abriram testes Para procurar As vozes mais parecidas Eu fui lá E fui até lá E disse Que eu poderia fazer Que eu saberia E eles deixaram Que eu fizesse o teste Com o registro Já sendo profissional De teatro E já tendo feito Até curso de dublagem Foi assim que começou Aí a voz do Nhonho Veio depois Porque o Mário Villela Ele ainda estava vivo Na dublagem dos DVDs No início Só que ele não conseguiu Concluir nem o primeiro DVD Infelizmente Ele estava com problemas De saúde Depois disso Eu vi que também Poderia fazer Que era o personagem Que eu gostava De fazer A imitação Mais próxima Do Mário Villela Que é totalmente Baseado nele Não deixa de ser Uma imitação dele Mas era o que O pessoal queria Que a própria Empresa queria De DVDs Queria que fosse O mais próximo possível Aliás Todas as vozes Se eles pudessem Fazer Com as vozes Mais parecidas Possíveis E foi o que eles fizeram Aí abriram os testes E aí comecei o Nhonho Quando eu fiz O primeiro Nhonho Todo mundo sabe A voz ficou Bem diferente dessa Era totalmente Mais versão Com o pessoal Que chegou a falar Mickey Que era Ui Chaves Isso na verdade Foi assim Eu já sim Sabia colocar O Nhonho assim Mais como ele é hoje Só que pra primeira vez Pra aquele primeiro momento Foi uma Uma ideia Da diretora Da dublagem Pedir pra eu fazer Mais baseado No original Esquecer Da Desse outro estilo Né Do Ui Chaves Porque ia demorar Mais pra fazer E eu não estava Tão à vontade Né Tão Solto assim Era a primeira Dublagem Então eu tava ainda nervoso Então ela me deu Essa orientação Então funcionou Pra eu fazer na hora Mas foi meio que O Nhonho Versão Primeira versão A voz Assim Mano Você já chegou A fazer essa voz Em algum lugar público Sobre a via A reação das pessoas Ou não Já Mas em Ambiente de evento Em situação Ah não Não Eu tô dizendo Tipo padaria Assim Você tá lá na padaria Você começa a fazer Não me lembro Acho que não Acho que só de zoação Assim com alguns amigos Ah alguém falar Fala aí com o Nhonho Já aconteceu sim Mas assim Muito Na zoeira Assim Eu não cheguei pra Pra fazer isso E gravar Poderia fazer É uma ideia Seria interessante Muito 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 Você falando Inclusive você me lembrou Uma coisa que eu já tinha esquecido Que a diretora de dublagem Tinha expedido isso E tal Sabe Sabe o que eu imaginei aqui Que seria o seguinte O Villela Poderia ter feito Essa voz Se por exemplo O Nhonho tivesse aparecido Naquela dublagem Pilotinho lá da Maga Possivelmente ele teria feito Com algo muito próximo disso Que era mais próximo do original É mais próximo do original Que era o que deixava A diretora satisfeita E E aí foi Foi pra Pra ficar mais Até pra iniciar mesmo Você inicia Você não Você não tá ainda acostumado A sua voz A voz do personagem Você vai mudar Todos os personagens mudaram Todos os dubladores mudaram a voz Não só o Nel Não só o Gastaldi Que fica muito diferente Aquela vozinha que ele fazia Ele tava testando ainda A voz do Chaves E a do Chaves Depois ele mudou Mas não mudou só uma vez Mudou outras vezes Se você pegar 92 A dublagem que ele fez em 92 É muito diferente Da que ele fez em 90 Em 88 Não só ele Se você pegar a própria Marta Tem diferença Uma voz É claro A voz da pessoa Vai mudando também Ao longo do santo Mas era uma diferença sim No jeito de fazer Isso tudo fica visível Todos os atores Os dubladores Eles acabam acertando A voz Nas primeiras temporadas Você ainda tá acertando eles Perfeitamente E com certeza Você vê Aquela dublagem Pilotinho lá da Marga Eles tentaram Fazer quase todos Mais próximos do original O Saido tá mais rouco A Florinda A Marta tá com a voz Mais próxima da Florinda O Gastaldi com a voz fininha Igual a do Chaves O Kiko mais rouco Também gritando Mais igual o Villagran E com certeza O Villela Faria algo Muito próximo Disso aí Que você fez Eu acredito Eu acredito Que o Gustavo Ele consegue fazer Algo muito próximo Do original É literalmente Uma imitação Do 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 Literalmente Você vai em cima Do original Para você tentar Imitar o máximo Possível Do original Transformar Na versão brasileira Mas no caso Do Chaves Eu poderia ter Feito essa voz Também no Ionho Ia ficar mais Próximo do original Mais fininha Mas O Chaves já tava Consagrado Com aquele tipo De voz Então eles estavam Dispostos a escolher O dublador Que chegaria mais perto Do Mário Villela Então eu não posso Deixar de fazer Sempre Essa Ligação Essa Referência A ele Assim como Depois o Daniel Fazendo o Chaves Ele tenta se aproximar Ao máximo possível Do Gastáulio E o Chapolin Cara E aliás Gustavo Aliás Você fez duas coisas clássicas Meu irmão Chaves e Pokémon E cara E mano E me diz Tu também assistia Pokémon Quase Quando Você assistia Chaves Também Ou Pokémon Não fez parte Dessa infância Fez parte Eu já Não era tão Criancinha Era criança Mas não era tão Novinho Mas o meu irmão Mais novo Ele Era Super fã De Pokémon Então assistia com ele Então Acabei curtindo muito As primeiras temporadas Só Primeira Segunda E a memória Que eu tenho A memória auditiva É da primeira dublagem Do Miau Então eu fiz Totalmente baseada Nessa primeira dublagem Depois eu soube Que teve mais uma Teve mais outra Mas eu não tenho Nenhum registro Eu tenho a primeira dublagem Que era de São Paulo Ô Eduardo Você ainda traduz Ou não? Oi? Você ainda traduz? Olha No momento Eu estou fazendo Só o livro Do Esteban Valdez Com o Gustavo Está traduzido junto O livro vai ser Sobre o Seu Madruga Sobre a vida Do Ramon Valdez O filho dele escreveu E a gente está traduzindo Que legal, mano Isso daí é da hora, mano E como que tu tem contato Com o Ramon Valdez Tipo assim Com a galera Do Ramon Valdez Se não me engano Ele já morreu, né? O Ramon já Os filhos dele São vivos E através da chave De novo A gente foi chegando Até eles O Gustavo Foi aí Fazendo uma amizade Nós fizemos live Com eles Inclusive A Carmen Valdez E o Esteban Valdez E aí Numa dessas Ele comentou Que ele estava escrevendo O livro e tal E acabou convidando a gente Quando ele soube Que a gente fazia Esse tipo de trabalho Ele acabou nos convidando A Chaves de novo Está totalmente envolvida Com a versão brasileira Do livro O Gustavo e eu Estamos traduzindo E o Rafa Leimos Que é o nosso cartunista Ele fez a capa do livro Bom, mano Que da hora, mano Que da hora Isso daí é legal, mano Isso daí é legal Quanto tempo Assim que vocês estão Traduzindo já Claro, se tu puder falar Se tu puder falar Olha, até o que? Se as mesmas Por aí É, por aí A gente também vai ter Capítulo inédito Nessa versão brasileira Vai ter um capítulo inédito Assinado pela Chaves de novo Arte inédita Do Rafael Leimos também Que não foi Para a versão original Então vão ter surpresas Nessa versão brasileira Que da hora Que da hora A gente fazia um capítulo Assinado pela gente Consultamos o Gustavo E ele super aceitou A gente faz Uma outra live Pô, mano Que legal Aliás O Gustavo parece O tipo de pessoa Que sai por aí Conversando com todo mundo Criando amizade Com todo mundo É isso mesmo É isso mesmo Ele conquista as pessoas Não olharam Então ele tem essa facilidade Ah, também Ele tem belos olhos Pô, muito fácil Fazer isso Tem bolas-alhos Tem bolas-alhos Tem bolas-alhos Tem bolas-alhos Você que sabe Você que manda Então beleza Então a gente vai fechando por aqui Cara, e primeiramente Muito obrigado Por terem aceitado Vocês sabem que eu admiro muito vocês Em tudo que vocês fazem Vocês são incríveis E cara, eu até falaria Pô, gostaria de falar com O filho do Romão Valdés Só que eu sou péssimo em espanhol Então não vai dar não Cara, e Ou Ele Ele com certeza não é brasileiro Né, mano Então não vai dar não Até porque você está traduzindo Né, mano Você nem precisaria traduzir Se ele fosse brasileiro Então Vamos tentar fazer uma Fazer uma live nós quatro Exatamente Pode ser Oh, mas você sabe em espanhol? Sim Você falou assim? Sabemos bem É verdade, verdade É, vocês traduziram Fui meio burra agora, né Desculpa É que sim Sei lá Quando a galera fala Traduzir O pessoal lá No Google Tradutor Traduzindo Ponto por ponto Tá ligado? E mano Tradução é difícil Por conta que eu traduzi Um Um podcast inteiro Tá ligado? Pra botar na legenda Traduzir os meus E o da pessoa E mano Foi uma hora de conversa Então é um bagulho Complicadaço Demorou três dias A tradução Ela é acompanhada De uma adaptação É a versão brasileira Porque no caso Da tradução Pra dublagem É diferente De uma tradução Comum de um livro A tradução da dublagem É diferente Da tradução Que a gente tá fazendo Do livro Embora também tenha Toda uma versão brasileira Das histórias Do Ramon E tal Mas ela é mais fiel Digamos assim Ela não tem muita Até porque Não teve esse trabalho Todo da maga De transformação De bordões E tal Então é uma tradução Diferente Tradução literária Da literatura É uma tradução Diferente Da tradução De dublagem A dublagem Também tem que pensar Na sincronia No tamanho das frases E tudo mais E cara E tem um bagulho também Que eu pensei Que é o seguinte Sempre que eu vejo Alguma coisa dublada E depois Eu falo assim Não tô muito afim De ver dublado Vou ver legendado Eu reparo Que a legenda E a dublagem São praticamente A mesma coisa E daí eu queria saber Por que eles são iguais Tipo os caras vão lá E botam só Uma detectação De áudio Pra fazer a legenda Como é que funciona Por conta Porque é literalmente A mesma coisa Você não precisa fazer Literalmente a mesma coisa Na legenda A mesma coisa que a dublagem Pode ser diferente Olha só Tem a dublagem Muitas versões legendadas São muito diferentes Da versão dublada O que pode acontecer É você ter aquele Close caption Que é a reprodução Do que está sendo dito A reprodução fiel Do que está sendo dito No caso de uma versão brasileira Tem uma pessoa Que escuta a versão brasileira E faz a transcrição De tudo que está sendo falado Na dublagem Aí fica igual Mas O texto do tradutor Da dublagem É um trabalho O texto do tradutor Pra legendagem É outro trabalho Eles nem se conversam Então assim Na maioria das vezes Você pegar um filme A legenda original Pega lá aqueles filmes Pega a legenda mesmo Do original Lá da fita VHS Que tem aquela legenda Que já tem Você vai ver que a legenda É muito diferente Da dublagem Muitas palavras Muitas expressões Inclusive Mudam muitas coisas Então Existe o close caption Que é a reprodução Do texto já pronto E o texto da legenda Que costuma ser bem diferente Da dublagem Até porque na dublagem Muitas coisas são feitas E alteradas na hora Aliás É bom lembrar isso aqui Na nossa tradução Do Do Chaves E do Chapolin Muitas coisas Que a gente colocou Que a gente usou Elas não foram Pra dublagem Não foram dubladas Por conta de mudanças Da direção Ou do próprio dublador Quando tem uma ideia Pra caber melhor Ah Ele fala Posso fazer assim Posso falar dessa forma Mudar um pouquinho Ou então mudar Mais textos E tal Isso acontece Muito na dublagem Então não é uma O texto final Não é 100% Do tradutor Tem uma Uma mudança Em um caminho Que é do diretor E tal Então pra gente acabar aqui Eu gostaria de perguntar Pra vocês Se vocês pudessem Criar um episódio De Chaves Do Zero Qual seria a ideia Que vocês teriam? Um episódio do Chaves Ou um episódio de Chapolin Também Ah não Chapolin Eu vou tirar Eu vou tirar Chapolin Ou vocês vão falar Do Alma Negra Então eu vou tirar Então eu vou tirar isso E vou deixar só de Chaves Eu vou garantir Não Eu posso falar do Chaves Ou o Edu fala um Chapolin Se ele achar Pode ser Olha Um dos Chaves Eu costumava pensar Assim Há muito tempo Quando eu era pequeno Eu ficava imaginando O Chaves A turma Num supermercado Numa Ou numa feira Num supermercado Sabe Num mercado E ali Há várias situações Eles comprando as coisas Eles escolhendo as coisas Pra comprar Fazer suas compras Sabe Ou na venda da esquina Eu queria vê-los Fora da vila Nesses ambientes de mercado E eu ficava imaginando Que eles iam aprontar As situações todas Tipo um mercado Mercadão mesmo Que eles fossem fazer suas compras Aí você imagina 500 situações Ah mano Seria muito bom Seria muito da hora Eu já até consigo imaginar Um episódio Já dá pra imaginar Eles escolhendo Comprar É deles chegando Eles chegando No mercado Daí eles encontrando Kiko Tudo mais É Dá pra encontrar Todo mundo Da hora É É isso É isso aí Eduardo E no caso do Chapolin Eu gostei Eu sempre quis ver Muito Alguma coisa Que fizesse Um Um Retrospecto Da Da personagem Porque O Chapolin Às vezes Ele cita Ele cita O O passado Dele Tipo É Ele já conhecia O Tripaceca Desde que Eles eram Crianças É Eles eram Amigos De infância Aham Tipo Então eu gostaria De ver Esse retrospecto Da série De quando ele era Criança Adolescente Acho que seria Muito interessante Um episódio Que tratasse disso A vida do Chapolin No passado Flashbacks Seria interessante Mais flashbacks Do Chaves Só tem aquele episódio De as recordações Mas seria interessante Ver mais Cenas de flashbacks Do Chaves Também Isso Um parque Uns episódios Mas são raros Vocês sabem Por que eles nunca saíram? Por que nunca decidiram Sair? Eu acho que ali Muito na vila Funcionava Muito aquele universo Da vila funcionava E ele O Bolanhos decidiu Que eles deveriam Sair da vila Depois que o Villagran e o Ramon Saíram da série Porque ele já não Sustentava muito mais Ali os roteiros Da vila E aí ele resolveu Fazer episódios No parque No restaurante Da dona Florinda Na casa do seu barriga Enfim Eles resolveram Sair um pouco Ali no ambiente E até que Foi bem legal Depois que a gente Começava a fazer isso A série ficou bem legal Embora a maioria Das pessoas Diga que detesta A fase do restaurante Mas Tipo Eu achei que ficou Bem legal E Principalmente o episódio De Natal Na casa do seu barriga O parque É muito maneiro São episódios Bem legalzinhos Mas eu acho que Por conta desse tema Funcionava muito Ali na vila Depois que não tinha Mais os dois Pilares de sustentação Ele resolveu Tentar a sorte Ali fora Mas olha O Chaves A alma do programa E é mais um personagem Central É a própria vila O cenário É um personagem Inclusive interage Todos interagem Com o cenário Então assim Ele foi criado Para ser feito ali Naquele universo Na vila Sair dali Não é simples Ele só saiu Depois de um tempo Da série Ele já tinha O cenário Da escolinha E tal Mas já era uma ideia De mostrar As crianças Na escola E tal Mas assim A vila É tudo ali Na série Então tirar É só em ocasiões Especiais mesmo Tirando um episódio Com o outro Que eles estão Eles vão Saem E tal Mas a vila É o centro É o universo Que está ali E a série Fala sobre situações Cotidianas Situações banais Do dia a dia De uma vila Não importa também Para eles Não importa muito A cronologia Se a gente parar Para pensar Não tem assim Uma continuidade Não tem nenhuma Continuidade Ah eles fizeram isso Semana que vem Ano que vem Eles estão em outro lugar Isso é muito tímido Na série Essa contagem Do tempo Ela não existe Tanto que os personagens Estão sempre No mesmo tempo Semadu Deve ser 14 meses Esse tempo Ele é meio Tipo um desenho animado Não tem essa coisa De contagem De usar certinho É o universo Ali deles Onde as situações Acontecem Claro que como Tempo Há uma evolução De cenários De personagens Também vão mudando Mas ele não se preocupa Muito em contar O que a gente fez Ano passado Aquela vez Que a gente foi Eles não fazem referência A outros episódios Como acontece Em várias séries Fazerem referências Ao que aconteceu antes Só o que acontece sempre Que é o seu barriga Sempre chegando Levando uma pancada Mas não faz uma referência Aquele dia Que você ganhou Você quebrou O cofrinho Não sei Eles não fazem Muito essa referência Porque é mais Uma situação banal No cotidiano Então a vida É muito importante Para construir Essa narrativa Então se ele Fazia essa mudança Toda no chapolim O chapolim Como o Edu falou Ele não mudava Só de cenário Ele mudava No espaço E no tempo Também E foi daí Que surgiu A ideia De que todo mundo Está vivendo Um inferno Foi daí Que surgiu É Olo Purgatório Aliás Melhor teoria Teoria com certeza 100% provada Na bolão Eu sei tudo Eu já li Essa teoria Muito bizarra É O intermediador Ali Tristão e Perla É Tenta levar as cartas É O complemento do que o Gustavo falou As próprias personagens Nem biografia Tem direito Por exemplo Assim Num episódio A Dona Clotilde Diz que odeia animais No outro Ela aparece com um cãozinho Um cachorrinho Num episódio Seu barriga diz Que não sabe nada De medicina No outro Ele diz que estudou Um pouquinho de medicina Então tipo assim Nem biografia Eles têm direito Eles não têm Uma história de fundo Eu acho que isso Que é legal Tipo assim Você se soltar Tá ligado Da história De tudo E apenas fazer O que você quer fazer Por conta que Hoje em dia Tudo se leva muito a sério Então isso pode ser Um pouquinho ruim Também Para algumas coisas Então O que esse roteiro Que eu estou fazendo agora Está pedindo Está pedindo isso Então bora Vamos escrever isso Se eu gosto De dizer Não interessa Não estou nem aí Sim Então é isso A gente vai acabando por aqui Cara Muito obrigado Por terem Por terem aceito Eu já falei Que eu adoro vocês dois Muito obrigado Por terem participado Hoje Hoje é Hoje é a segunda Então o podcast de vocês Vai estar na quarta-feira Daí eu mando tudo para vocês E é isso Muito obrigado Em breve Em breve a gente se fala novamente Então é isso Muito obrigado Valeu Foi um prazer Mais uma vez Estar aqui contigo Muito obrigado